Seja muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu me chamo Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Entre os serafins, querubins, arcanjos e outros tipos de seres angelicais do paraíso, um ser é conhecido por estar acima de todos, considerado o anjo mais poderoso de Deus, Metatron. Ao procurar na bíblia, talvez você se surpreenda por não encontrar nenhuma citação a essa misteriosa figura. Só que embora o nome não apareça diretamente nas escrituras sagradas, pode ser que ele esteja sim presente nas histórias bíblicas. Príncipe dos serafins, anjo supremo da da vida e da morte, ou rei dos anjos. Metatron é um ser de muitos nomes e origens. Ele aparece tanto em tradições islâmicas e cristãs quanto na tradição judaica, mais especificamente no lado místico da religião. Você pode encontrar referências ao anjo em passagens do Talmud Babilônico, no livro de Enoque e até mesmo em Correntes do Ocultismo. Graças a sua proximidade com Deus, existem até algumas controvérsias em relação ao verdadeiro papel que ele desempenha no paraíso. Além disso, como e quando exatamente surgiu a lenda de Metatron também é um assunto em debate. O que se sabe é que sua história mais antiga tem como base um suposto acontecimento do século um depois de Cristo. Essa narrativa está descrita justamente no Talmud Babilônico, que contém histórias e comentários dos líderes do judaísmo. Certo dia, um judeu chamado Elischa Ben-Abuyad recebeu a honrada permissão de entrar no paraíso. Nesse caso, ele não estava morto, mas teria sido um dos escolhidos para ter contato com o que está além dos nossos olhos. Uma vez no céu, Elischa teria se confundido com uma situação. Assim que chegou, ele encontrou justamente o anjo Metatron sentado, com uma aparência de luz brilhante e vestimentas brancas. E como apenas Deus tem permissão para se sentar no paraíso, Elischa chegou à conclusão de que não havia somente um Deus, mas sim dois. O que o humano não sabia era que um dos prováveis motivos para Metatron estar sentado tinha a ver com uma de suas funções, a de Escriba Celestial. Ele estaria escrevendo ações para Israel no momento em que foi visto por Elischa. Então, como forma de mostrar que era inferior a Deus, Metatron recebeu com humildade 60 golpes com um bastão de fogo. Assim, ficou provado que ele não era um Deus, mas sim um anjo que poderia receber punições. Entretanto, mesmo que esteja abaixo do Criador, Metatron não deixa de ser importante no céu. Uma das provas disso vem diretamente de seu nome. Metatron pode ser traduzido como mais próximo do trono, isto é, mais próximo do trono de Deus. Não é à toa que além da função de Escriba Celestial, o anjo ainda trabalha como uma espécie de supervisor dos outros anjos e mediador entre a humanidade e o Criador. Como Metatron está inserido em mais de uma doutrina, suas características podem mudar. O que costuma ser unânime é que estamos falando de um anjo com mais proximidade a Deus e que tem várias obrigações. Por exemplo, dentro da responsabilidade de mediador, Metatron não está disponível para auxiliar nenhuma pessoa. Ao ser chamado em oração, ele trabalhará como orientador do anjo escolhido para passar uma mensagem ou mesmo fazer uma ação no mundo dos vivos. Ao contrário de outros anjos, Metatron não teria sido criado diretamente no paraíso, mas sim transformado em anjo, depois de ter uma vida de extrema relevância na Terra. Para explicar essa história primeiro, eu preciso falar sobre, brevemente, sobre uma coisa chamada Kabbalah. Você já ouviu falar desse termo? Kabbalah nada mais é do que a escola de pensamento do judaísmo que estuda as ciências ocultas, as ciências e o lado místico da religião. Os estudos englobam o ensinamento sobre Deus, o ser humano, a vida, a morte e a criação do nosso mundo. A ideia é compreender o que está presente na Torá, o livro sagrado do judaísmo, uma vez que Deus teria codificado os segredos do universo na obra. Aqueles interessados em aprender mais sobre a Kabbalah serão instruídos a ler o mais famoso livro do Misticismo Judaico, o Zohar. O livro é uma obra de extensa importância para a escola do pensamento e que fala sobre seres celestiais, personagens bíblicos, a natureza de Deus e muitos outros assuntos. É no Zohar que os seguidores do Kabbalah encontram orientações, além de encontrarmos nele o passado do Metatron. A história ele diz que enquanto esteve no mundo dos vivos, o anjo foi o profeta Enoch, o pai de Matusalém, e uma das figuras bíblicas que viveu por mais anos que o comum. Enquanto Matusalém foi o recordista em longevidade com surpreendentes novecentos e sessenta e nove anos, Enoch não passou de quatro séculos e partiu desse mundo depois de trezentos e sessenta e cinco anos. Ao dizer partiu desse mundo, eu não quis dizer que ele simplesmente morreu. Na verdade, a sabedoria e lealdade a Deus fizeram com que Enoch fosse levado para o céu por ninguém menos que o próprio Criador. E andou Enoch com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Ele subiu ao paraíso sem encontrar a morte e de acordo com o Zohar, Deus lhe deu permissão para continuar seu ministério no céu por toda a eternidade. Não como Enoch, mas sim como Metatron. O Zohar também explica que enquanto esteve vivo, ele escreveu um livro com os segredos da sabedoria. Então, assim que foi levado por Deus, Enoch recebeu os segredos celestiais para repassá-los às pessoas consideradas merecedoras. A ele foram entregues mil chaves e, por ter grande importância diariamente, são feitas cem bençãos em seu nome. Já como Metatron, o anjo se tornou um dos poucos seres celestiais que receberam a permissão de olhar diretamente para a figura de Deus. Exatamente por tudo isso que há um debate entre os estudiosos envolvendo toda essa importância do anjo, que quase parece ser tão relevante quanto Jesus. Isso devido a questão de Metatron ser o mediador entre Deus e a humanidade. Se levarmos em consideração exatamente o que está escrito na Bíblia, só uma figura religiosa cumpre esse papel, Jesus Cristo. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Essas são as exatas palavras que podemos encontrar no versículo 5 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Em segundo lugar, a ideia de ter Metatron tão próximo ao trono de Deus também entra em conflito com a posição de Jesus no céu. Isso porque a própria Bíblia diz, em várias ocasiões, que é Jesus quem está sentado à direita do Criador. Por exemplo, no capítulo 16 do livro de Marcos, o versículo 19 fala que o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. De acordo com o Zohar, um dos feitos mais famosos de Metatron teria sido guiar o povo hebreu durante a viagem de 40 anos pelo deserto de Sinai até a chegada na terra prometida. E aqui existe outra controvérsia com o papel do anjo. No versículo 21 do capítulo 13 de Êxodo, é dito que, durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los e assim podiam caminhar de dia e de noite. Então, qual seria o verdadeiro papel de Metatron na história? Em suas viagens entre o céu e a terra, a história conta que ele também é uma espécie de protetor das crianças que morreram prematuramente, passando o amor de Deus para aqueles que não viveram o suficiente para conhecê-lo. Há quem diga que, na verdade, esse trabalho de proteger as crianças é muito mais simbólico que literal. Nesse caso, Metatron trabalha em cada ser humano, se se importar com a idade e leva cura para a criança interior. Seu poder é tão grande que ele também é capaz de acabar com a inveja e com o rancor presentes no coração, deixando sempre a lembrança de que nós nunca devemos perder a fé. É comum que Metatron seja retratado como um guardião de um dos símbolos mais respeitáveis da Kabbalah, a árvore da vida. A árvore da vida, basicamente, ela é uma forma de expressar a energia criativa de Deus pelo universo e as características divinas que cada pessoa tem dentro de si. A árvore costuma ser representada com dez esferas, sendo elas a sabedoria, a compaixão, a beleza, a renovação, o reino, a coroa, a compreensão, a justiça, a vitória e o fundamento. Estou dizendo tudo isso porque dentro desse conceito nós vamos encontrar o cubo de Metatron, um objeto que aparece em certas correntes religiosas e que é utilizado para proteção contra demônios e espíritos malignos. Dizem que esse cubo faz parte da flor da vida, um símbolo sagrado que representa o presente, passado, futuro e toda a vida do universo. O objeto tem 13 círculos que, ao serem interligados por uma linha reta, acabam formando 78 linhas. Quando usado em técnicas de meditação, o cubo de Metatron seria capaz de ajudar no equilíbrio dos pensamentos e emoções. Caso uma pessoa tenha interesse em estabelecer uma conexão com um anjo, os métodos são muito mais simples do que parecem, seja para agradecer ou ter contato com sua energia. Não são necessárias velas e muito menos rituais, basta ter uma grande fé e se livrar de todo tipo de julgamento. Ao final, é exatamente isso que precisamos para viver em paz, não é? Tanto com os outros, quanto com nós mesmos. Se você souber de mais informações sobre o Metatron, não deixe de me contar aqui nos comentários. Um forte abraço e fique com Deus. Até a próxima. Um feliz ano novo. Tchau.